Boemia Publicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que flore o meu caminho De ternura Amei que esse carinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Montes cascadas Vá sonhar Vá sonhar Em novas serenadas E abraçar Seus amigos leais Vá embora Vá embora Pois me resta O consor E a alegria Em saber Que depois da boemia É de mim Que você Gosta mais Não esqueça Que você É de mim E a alegria Amém.